Rapaziada, mais um vídeozão começando aí, ó No vídeo de hoje, como vocês viram ali no título Vai ser tentando fazer a curva dando grau, rapaziada Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem Deixa o like, inscreva no canal Comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos E é isso, rapaziada Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say you, say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh, yeah I will take you like a pill Am I feel, feel, feel you like a pill Pill, pill to get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh, yeah I will take you like a pill Oh, rapaziada Agora é a vez do João do Grau, ó Não sei se tá pegando o melhor Você vai ver também agora É a primeira vez fazendo a curva, rapaziada Oh, yeah Isso, você é até a metade, rapaziada Say you, say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No Vai, 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 vai So I choke you down just like a pill I'll take you like a pill I'll take you like a pill Oh, rapaziada Ninguém tá me dando aqui Vixe, meu Deus do céu Tá ruim, hein Vamos dar umas treinadinhas Com preguiça de treinar Oh, rapaziada Ninguém disse que agora vai Never say you're sorry Vai pra onde Oh, maybe I'll leave Maybe, but you know I never will Agora vai Olha, rapaziada Eu tô com a que não quer Oh, yeah 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 Now vai Oh, yeah Agora foi, né, rapaziada Agora sim Agora não arranha em outra curva ali, rapaziada Ali tem outra curva, velha Ela vai voltar em marco Nós não temos o suporte de colocar a cadeira no teste de veste nessa rama da língua E o jogo, tá bom? Rapazes, vocês querem ver melhor aí, ó Método de like, sim, sim Faz um vídeo dele fazendo assunto Oh, yeah I always make you like a pill Am I feel, feel, feel you like a pill, pill, pill To get my pill, pill, pill No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will